Bom, a gente está aqui na localidade de Paguassumirim, estamos aqui na parede do açude Acaraumirim. A gente vai conversar com o senhor Adalberto, é um cidadão residente aqui na comunidade, é pescador, conhece bem esse açude. Senhor Adalberto, circulou na internet, nos blogs, que o açude teria uma falha, estaria com problema. Chegou ao seu conhecimento esse fato? O pessoal falaram, eu até fui olhar lá, é apenas uma grotinha de frio, como chove, você sabe que a água vai levando um pouco da terra. Mas o açude nosso aqui não tem perigo de arrombar por causa disso aí, porque a nossa parede aqui toda a vida ela teve dois, como é que se chama, eu estou falando agora, enfim. Revença, toda a parede açude, para quem é engenheiro que já fez, que conhece o trabalho, todos eles têm que ter revença, porque se não tiver, ele não aguenta, a parede não aguenta o peso da água, aí tem que ter a revença. O que é isso? Explique rasteiramente o que é. É que quando ele enche, aí fica vazando um pouco de água, ela vazando por baixo da parede, aí é uma revença. E essa aqui tem duas, essa parede tem duas revenças. Uma igual com os tanques que o pessoal até da KGES fez, que era na época aí, era um negócio da água para botar para as pessoas, tem uns tanques ali perto da galeria, do banho, abaixo da parede. Aí tem essa revença lá e tem outra aqui no começo, onde era o riacho, que eles fecharam, abaixo da parede. Isso aí é comum, isso aí tem de fazer, deixar esse, pois que se não fizer é comum, é difícil, é difícil você não balançar e cair. O engenheiro, as pessoas que é formado isso aí, para mim a pessoa achar que se o prédio balançasse, era para tal e cair. Mas o engenheiro, os bichões, que é que é sabido, sobre isso aí, ele disse que o prédio tem de balançar, que se não tem de balançar, ele cai, tem que tomar um prédio desse, tem que ter revença, se não tiver revença, ela não aguenta. Então na sua avaliação... No meu modo de viver, que eu vi já lá, onde ele disse que está escorrendo esse perigo, eu já vi lá, não tem perigo, o nosso assílio não tem perigo. Mesmo que ele sangra até com um metro e meio, ele vai sangrar esse ano, que ele estava com seis anos que não sangrava, mas Deus é tão bom para nós, que vai ensinar isso, vai sangrar. Hoje mesmo nós fizemos um mutirão, limpei uma paga, faz da perigo lá de dentro da água, no próximo fim de semana, o pessoal de casa está me falando comigo, que foi eu que comecei a sair, falar com o demônio para ele fazer isso, porque isso aí não é serviço nosso, isso é serviço do DENOX, ou do DENOX ou da COGÉ, ou se não for da COGÉ também, pode ser da Prefeitura. Só que ninguém procurou esses ovos para fazer isso aí, nós mesmo pegamos e fizemos, se nós procurássemos algum desses ovos aí, talvez até eles ajudassem a fazer isso aí, eles pedirem da gente para fazer essa limpeza na água, na pregação, estava muito feita. Eu acho que tem na internet, tanto ela como estava suja, como ela agora já está limpa, como nós limpemos isso. Então foi uma comunidade que se reuniu e nem pôr. Um pouco de gente aqui da comunidade que fizeram isso. Aí os que não pôde ir trabalhar, cooperou com refrigerante, com pão, estava me olhando para as pessoas que estavam fazendo serviço. Então na sua avaliação, na sua experiência, não tem, não corre nem o vírus? Não, eu não vi de jeito que ela disse nossa saúde. E o que é que o pessoal do DENOX, o que é que eles vivem? Eles eram para colocar, ninguém falou com eles, ninguém conseguiu falar com eles ainda. Tem um rapaz aqui que é o Zelador, que se chama Narciso, como teve uma reunião com nós, porque sempre nós temos reunião com o pessoal do DENOX, com o pessoal da COGE, que até na reunião nós pedimos para fazer um estudo nesse assunto nosso aí, do tanto que nós tínhamos sido até errado. E ele disse para nós, pelo tempo, que é ele que já tem na época que ele veio dar reunião para a gente, dar o resultado, do estudo que a gente pediu que ele fizesse para a gente, o pessoal também pode fazer mesmo esses órgãos grandes, mas a gente não pode, mas não tem condições. Aí ele disse, pela idade que o assunto de vocês aqui tem, ele tem 107 anos, ele aterrou muito pouco. Ele disse, nosso açude, é 52 milhões de litros, 52. Então ele está só com 46. Aí ele aterrou 6. Aí ele disse, mas ainda está pouco, porque a idade que ele tem é para ter aterrado mais. Então, voltando à questão... Na parede, pode o pessoal ficar tranquilo, que não tem perigo para essa parede arrombar. Mesmo ele estando até com 2 metros de altura, ele não tem perigo, porque não vai ter capacidade da água passar por cima da parede dele. Mesmo como ele já teve ano, que ele sangrou com 2 metros de altura. Como é que o pessoal está vendo essa história aqui na comunidade? Está tranquilo, está assustado? Tem muita gente que está assustada, mas tem muita gente que está tranquila. Pelo menos eu estou tranquilo, eu quero que todos os amigos meus fiquem tranquilos, que não correm perigo de nada. A interessa de pescador, eu tenho, de ver a situação de... Porque esse nosso assustado não está terminado. Essa ponte não era para estar aí, era para estar lá num povoado chamado Madeiro. A parede dele aqui era para ir lá na metade daquela rua ali. Ele não está terminado, ele não vai terminar mais nunca. Ele vai ficar sempre assim. Fizeram um escama-peixe na nossa ponte aí, que não tinha escama-peixe. Fizeram porque para não entrar piranha do assustado, que tinha antigamente, antes do escama-peixe, já estava muita piranha. Aí fizeram isso. Mas se não tivesse feito isso, hoje ele já estava sangrando. Agora do jeito que ele está, ainda está faltando talvez um metro e oitenta centímetros. Mas ele vai sangrar. Não vai até o fim do meu, ele garante que ele não vai. Do jeito que ele está com a raça, ele vai ficar mais aqui. Eu acredito que até o dia vinte, ele está sangrando esse assustado. Então tudo bem. Está aí a palavra do senhor Adalberto, que é um morador da comunidade, experiente, é pescador. Agora, se o Benox, bem no rampinho, eu só olhava um engenheiro dele. Seria bom a palavra do Denox, né? Um engenheiro do Denox. Porque a minha palavra não vale nada. Experiência de vida, né? Está saindo pescador, mas eu estou vendo que não tem perigo. Mas era bom ter um engenheiro do Denox, porque o Denox tem engenheiro. Era bom que ele venha só olhar. Ele está tendo uma valazinha, do problema da água, da turma, está tendo uma valazinha, igual com a torre, que é onde tem a galeria do assuste, na porta da rua. Mas isso aí eu lhe garanto que isso aí não vem. Pode ficar tranquilo, o pessoal do assuste, que isso aí não tem perigo. Mas se o engenheiro do Denox viesse e desse a palavra dele, ainda era mais seguro do que a minha, porque eu lhe garanto que ele é um engenheiro, eu não sou apenas um pescador. Experiência de vida, né? Experiência de vida. Quanto tempo de pescador aí no assuste? Eu, quando eu me aposentei, eu tinha 33 anos de pesca. Eles queriam 15 anos de contribuição, eu tinha 33 anos de... Porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a pagar meus direitos. Aí tem gente, como eu falo para muitos amigos meus, muitos colegas, que quando eles começam a trabalhar, começam a trabalhar novo, começam a pagar os seus direitos. Porque tem gente que só vai deixar pagar os direitos quando está faltando 3 anos, 2 anos para se aposentar. Aí quando dá problema, fica botando culpa nos outros. E a culpa não é dos outros, é da pessoa mesmo. O meu não deu problema nenhum, porque eu tinha 15 anos, eu tinha 33 anos. E isso foram os sindicatos que eu paguei. Só da pesca, eu tinha 33 anos. Pois tá bom. Pois valeu, senhor Adalberto. Um abraço para o senhor, viu? Legal.